Estás a ficar bonitinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já sou chifrinho Que o cheiro é mesmo assim Sou o Ruca 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 Sou o Ruca Sou eu! O passeio de metro O Ruca estava muito excitado Ia brincar para casa da sua amiga Clementina Está bem, adeus A mãe da Clementina quer falar contigo Olá Não, não há problema nenhum Eu vou levar a Rosita e depois levo o Ruca Está bem, adeus Podemos ir agora à casa da Clementina, mamã Logo que eu acabo de escrever esta carta, está bem? O Ruca não gostava nada da ideia de esperar Ruca Riscas Já é tarde, querida Estão virindo Vais levar o carro? Vou Podes deixar o Ruca na casa da Clementina? Não, fica muito fora do meu caminho Não tenho tempo Podes deixar a Rosita na avó? Sim, mas temos de sair já Até logo Adeus Quem é que me vai levar a casa da Clementina? Eu e tu vamos de metro a casa da Clementina O que é o metro? O metro é como um comboio Mas anda num túnel debaixo da terra O Ruca já tinha andado de comboio E gostava muito Segura a minha mão quando descermos pelas escadas rolantes Está bem, Ruca? Está bem O Ruca gostava das escadas rolantes Faziam o movimento todo Só era preciso ficar parado Preparado? Salta! Mamã, posso fazer isso? Dás-me dinheiro, por favor? Está bem Deixa eu ver se tenho Obrigada Era como se aquela rapariga estivesse a tocar música só para o Ruca Eu vou para o metro Ai sim, então vais precisar de um bilhete, não é? Olha, mamã Está presa Talvez o teu bilhete a solte Mamã, o meu bilhete desapareceu E a barra de metal ainda está presa? Não Olha, sei o meu outro bilhete Podes guardar esse bilhete como recordação Sim O Ruca estava tão impressionado com as barras de entrada Que quis experimentar outra vez Quero passar outra vez Precisas de um bilhete novo de cada vez que passas Eu tiro Olha, mamã Por que é que não ficas com ele? Está bem O Ruca estava divertido Gostava da estação de metro A mãe mostrou-lhe o mapa do metro Podia ver todos os lugares onde o metro ia Onde estamos, mamã? Estamos aqui E vamos para aqui Uma pinta Duas pintas Três pintas Olha, mamã Mapas pequeninos Podes tirar um e ficar com ele Também posso levar um para a Clementina? Claro Acho que é uma grande ideia O Ruca estava impressionado com os presentes todos que estava a ter na estação de metro Estás a ver? Temos de ficar atrás desta linha amarela até o metro chegar Atenção, por favor O metro da linha verde está a chegar à plataforma 7 O Ruca pensou que o homem que tinha acabado de fazer o anúncio Devia ser muito alto Mamã Não há problema, Ruca Este vento quente é do metro chegar Já o ouves? Aham O Ruca achava o ruído e a agitação do metro chegar um bocadinho assustador O medo dele desapareceu quando viu as cores alegres do comboio Uma paragem Quero sentar-me aqui Oh, Ruca Tens de esperar que o metro pare para poderes mudar de lugar, querido Olha para mim, mamã Olha para mim Estou a andar para trás E eu estou a andar de lado Duas paragens O Ruca achava o metro muito giro Olá Olá, Clementina Viemos de metro Olá, Clementina Olá, entrem Eu depois posso levar-vos para casa, se quiser Mamã, por favor Eu quero ir de metro outra vez Então acho que vamos de metro para casa Vamos, mamã Ainda agora cá chegamos Não queres brincar com a Clementina? Oh Isto é para ti, Clementina Queres brincar aos metros comigo? Está bem O mapa mostra o ponto onde apanhamos o metro Queres ver? Aqui mesmo Por aqui O Ruca gostou tanto do metro Que queria andar nele o tempo todo Como é? Agora se torna o tempo